Monte Oreb sediou a Rota do Sol 2024, na oportunidade o prefeito Marcos Heron fez a entrega de instrumentos aos beneficiários do programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O prefeito Marcos Heron está agora em Brasília, cumprindo a agenda na Câmara Federal, mas traz detalhes dessa ação. Olá, meus cumprimentos a você, José Dias Neto, cumprimentar, abraçar a todos os ouvintes e telespectadores da TV e rádio Diário do Sertão. Estamos aqui no Distrito Federal, em Brasília, em reuniões, em visitas aos ministérios, buscando essas parcerias sólidas que têm rendido frutos para Monte Oreb região. Na oportunidade, Zé, nós tivemos aí um dos maiores eventos culturais da história de Monte Oreb e, assim por dizer, de toda a região, que foi exatamente a Rota do Sol, aonde Monte Oreb sediou um grande evento cultural, aonde tivemos participação de várias instituições, equipes que fizeram apresentações do Chile, do Uruguai e de outros estados e municípios do nosso Brasil. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder sediar um evento dessa envergadura que ocorreu no município de Monte Oreb. Na oportunidade, a Secretária de Ação Social fez, realizou a entrega de vários instrumentos para as nossas crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vincos, que você já as conhece, que Oreb hoje tem esse trabalho com mais de 500 crianças envolvidas em várias oficinas, dentre elas, essas de música, que tem sido destaque em toda a Paraíba e por o Brasil. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com crianças indo a João Pessoa para viajar para a Itália. Quatro crianças do grupo de Karatê, aonde irão representar a nossa Paraíba, a nossa Monte Oreb e o nosso Brasil no Campeonato Mundial de Karatê, fazendo parte da Federação Nacional de Karatê do Brasil. Então, uma alegria muito grande saber que o Oreb hoje é esse destaque, essa referência, por essas ações que são aplicadas exatamente na criança e no adolescente. Aonde nós teremos na quinta-feira o recebimento do certificado da Unicef, exatamente pelas políticas públicas direcionadas, aplicadas nesse público de jovens e adolescentes no município de Monte Oreb. O segundo título consecutivos. Fomos reconhecidos de 2017 a 2020 e agora de 2020 a 2024. Então, Monte Oreb no rumo certo, aplicando as ações, exatamente investindo nessa educação maciça na cultura, porque entendemos que isso aí não é despesa, é investimento e a certeza de que teremos um futuro promissor.